Um grave acidente ocorreu na lateral da BR-101, próximo à entrada para o distrito de Córrego Farias. O condutor do veículo Captiva trafegava no sentido BR-101, quando em uma curva perdeu o controle e capotou várias vezes. O motorista morreu na hora. Na Captiva, além do condutor, que foi identificado como Claudinei Vanini, de 38 anos, morador do bairro Interlagos, havia mais quatro ocupantes. Três foram socorridos em estado leve e foram levados ao Hospital Rio Doce. Para a mesma unidade, foi levado um outro ocupante que estava em estado grave. Mais acidente. Uma colisão chamou a atenção na BR-101, altura do quilômetro 151, estrada de Jataipeba. A suspeita é de que um automóvel palio tenha cruzado a BR no sentido Jataipeba e foi atingido por uma carreta que trafegava no mesmo sentido. Com a força do impacto, a carreta ficou atravessada na rodovia. Já o automóvel ficou bem avariado. No local, o tráfego de veículos ficou lento até a retirada da carreta. Ainda neste domingo, o motorista de 50 anos de idade colidiu o caminhão em que trabalhava em uma parede de supermercado que fica na Monsenhor Pedrinha, no bairro Araçá, em Linhares. De acordo com informações, o condutor do caminhão estava voltando de um lava-jato, onde o caminhão estava quando acabou colidindo contra a parede do supermercado, que ficou danificada, assim como o veículo. A Polícia Militar de Trânsito foi ao local e foi feito o teste etilômetro, ou bafômetro, que deu positivo. 1,6. O aceitável vai de 0,04 até 0,33. A partir de 0,34 é multa, porque é crime. O motorista foi levado, então, para a 16ª Delegacia Regional. Um trabalhador rural encontrou um corpo em uma cova rasa no final da manhã deste domingo em uma propriedade rural que fica entre o IFES de Linhares e o residencial Rio Doce. O corpo foi encontrado no momento em que um trabalhador fazia reparos em uma cerca da região. A perícia criminal da Polícia Civil esteve no local e constatou que o corpo é de um homem que não portava documentos, mas estava trajando o agasalho do Flamengo com o nome Brian. No corpo foi encontrada uma perfuração de arma de fogo. O caso está sendo investigado pela polícia. Mudando de assunto, vamos falar de vagas de emprego. O Cine de Linhares começa a semana com 26 oportunidades. Somente uma função não exige experiência dos candidatos. Para concorrer a qualquer outra vaga, é necessário ter experiência. Há chances para todos os níveis de escolaridade. O trabalhador que tiver interesse em concorrer a uma das vagas ofertadas e estiver dentro do perfil das vagas, deve encaminhar currículo constando o número do PIS e CPF, bem como o seu contato e endereço atualizado, informando a vaga que deseja concorrer. Tudo isso pode ser feito pelo e-mail sinelinhares.vargas.gmail.com O Cine de Linhares